Tem fé em Deus Se o sonho se desfaz Tem fé em Deus Não podes andar só Tem fé em Deus E busca dele a paz Tem fé, amigo, em Deus Tem fé em Deus Se calma a vida vai Tem fé em Deus Se treme o coração Tem fé em Deus Que é teu bondoso Pai Tem fé, amigo, em Deus Em nada ponho a minha fé Se não na graça de Jesus No sacrifício remidor No sangue do bom Redentor A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Deve me virar Deve me virar Deve me virar Deve me virar Um dia prometi voltar E pronto estou a cumprir Mas ainda que demore Ou mesmo que pareça Eu não me esqueci de te Virei o prazer E a fé que se vai ser Manancial de toda benção Venho canto me inspirar Dons de Deus que nunca cessam Quero em alto som louvar Faz brotar-me novo canto Dos remidos lá na luz E teu servo faze o santo Pra louvar-te, ó Jesus Aleluia 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 Meus louvores dar eu quero Pois Jesus me socorreu E por sua graça espero Transportar-me para o céu Faz brotar-me novo canto Dos remidos lá na luz E teu servo faze o santo Pra louvar-te, ó Jesus Cada dia Cada hora Sou a graça Devedor Não me lances Nunca fora Confiarei em teu amor Eis minha alma vacilante Faz-me firme em teu amor Faz-me justo, bom, constante Para sempre, ó Senhor Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Jesus, meu guia, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor e quando eu sentir temor, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Amém. 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 Jesus, meu guia, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor e quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Nele confiarei. Já tu sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Jesus, meu guia, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor e quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Nele confiarei. Deus, meu guia, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor. Amém. Cristo é irmão, Cristo é todo gozo, Cristo é união. Dele é toda glória, Dele é o poder, Cristo é meu amparo, Cristo é salvação. Cristo é rei da glória, Cristo é o Senhor, Cristo é meu amigo, Cristo é meu irmão. Cristo é meu guia, Cristo é meu guia. Cristo é farol, Cristo é luz que brilha, Cristo é como um sol. Ele é minha vida, Ele é o meu ser. Cristo é alegria, Cristo é a canção. Cristo é rei da glória, Cristo é meu irmão. Cristo é meu amigo, Cristo é meu irmão. 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 E gratidão sem fim. Cristo é meu irmão. Cristo é meu irmão. Cristo é meu irmão. E gratidão sem fim Cristo morreu na cruz Por mim Vou dedicar a Deus Tudo que recebi No grande plano seu Há um lugar pra ti Tudo darei a Deus E gratidão sem fim Cristo morreu na cruz Por mim Tudo darei a Deus E gratidão sem fim Cristo morreu na cruz Por mim E gratidão sem fim Não sei por que Jesus Cristo me tem Tanto amor E por mim E por mim Numa cruz tão cruel Padeceu tanta dor Não sei por que Jesus Cristo Desceu lá do céu Desceu lá do céu E por mim No calvário Morreu E assim Me salvou Só sei lá do céu Só sei dizer Que Jesus vai voltar Outra vez E ao céu Ele vai me levar Pra com ele Morar Lá eu terei A alegria A alegria E passem igual E então Saberei o porquê Desse amor divinal Quero viver Nos ensinos que ele deixou No amor que ele aqui demonstrou Quero andar em sua luz Quero cantar Dos milagres que aqui realizou Da esperança que enfim renasceu Ao vencer lá na cruz Só sei dizer Que Jesus vai voltar Outra vez E ao céu Ele vai me levar Pra com ele Morar Lá eu terei A alegria E passem igual E então Saberei o porquê Deste amor divinal Deste amor divinal Deste amor divinal Que segurança Sou de Jesus Sou de Jesus Eu já desfruto Bençãos da luz Bençãos da luz Sendo sumiço Sendo sumiço Sempre ao bem Cintos em levos Sendo os puros Tua lei Anjos descendo Trazendo ao voo Ecos da graça, bênçãos do amor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre honra e louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre Honra e louvor Sempre vivendo em Seu grande amor Me regozijo em Meu Salvador Esperançoso Vivo na luz Quanta bondade Em meu Jesus Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre Rende-lhe sempre Honra e louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre Rende-lhe sempre Honra e louvor Rende-lhe sempre Honra e louvor Rende-lhe sempre 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 Quis brilhar Oh, nisto Pensando o quanto tremo 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 Estavas lá Quando o sol não quis brilhar Estavas lá Quando o berlin ressurgiu Oh, nisto Estavas lá Quando o berlin ressurgiu Oh, nisto Pensando o quanto tremo 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 Estavas lá Quando Ele Ressurgiu Tve 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 Recebi a luz e a paz Ele mudou-me, eu bencei completamente Só Jesus a minha alma satisfaz Sempre cuidará de mim Meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como Ele ama a mim Ó como Ele ama a mim Com a vida toda cheia de pecado Na miséria e com dor no coração Ele me ergueu com braços fortes de ternura Deu-me a vida, deu-me paz, consolação Sempre cuidará de mim Meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nem o outro tira a culpa do pecado Ó como Ele ama a mim Ó como Ele ama a mim Eu sei Eu sei que há perfeita paz Junto ao bondoso Deus Não há temor nem obras Mas, mas, junto ao bondoso Deus Jesus, Senhor, meu Mestre Pão que desceu dos céus Segura-me bem perto Do coração de Deus Bendita hora de oração Pois traz-nos paz ao coração E vence o mal e toda a dor Trazendo o auxílio do Senhor Em tempos maus Na provação Na provação Na dor maior Na tentação Irei buscar ao meu Senhor Irei buscar ao meu Senhor Com zelo, fé e mais fervor E aí 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 Ao meu Senhor Com zelo, fé e mais fervor Amém